Boooom dia! Temos estado dona de casa, nas limpezas e essas coisas que sei que fazer ao fim de semana. Que são divertidas. Antes de continuar o vlog com o dia, eu quero-vos dar a minha review daqueles produtos que eu comprei. Não tenho três vídeos, mas calculo que tenho a falar deles. Estas batatas, veem aí, confesso, são muito boas. Não sei como é que é esta. São muito boas, no entanto, para quem não gostar de frio ou coisas muito gordurosas, às vezes falo que são um bocadinho gordurosas, mas são realmente muito boas. Depois, eu tinha comprado... Eu tinha comprado estas amoras brancas. Porque vi num vlog alguém a dizer muito bem delas. Que eram docinhas, que eram isto, aquilo e aquilo outro. E eu não gostei, assim, para ir além. Estas coisas que estão para comer à mão, vamos mostrar. Visualmente são feias, muito feias. Visualmente elas são assim. Na minha opinião, muito feias para o meu amor a brancar. Não são doces. São maldinhas, porque é bom. Mas não são doces. Estás comendo assim. Estás-me a falar desta marca e fala muito bem e essas coisas todas, mas... Não esteja espetacular. Outra coisa que comprei. Estas coisas que eu comprei da minha marca são as batas que eu usi. Estás comendo para que eu já usi e depois deixei de comer. Indico-vos. Marca, por exemplo, continente. Não compra. São péssimas. São muito risas. Estas estão no intermedio de risas com moles. Não são... Nem moles, mas não estão completamente risas. Eu tenho as muito fechadas, mas... Já são muito risas. Não são as minhas favoritas. Assim... Eu gosto desta marca. Gosto do packings que eles têm. Os danos. O web. Gosto de tudo. Porque são completamente vendidas pelo design das marcas. Mas... Não vou voltar a comprar a marca das brancas. Pessoalmente não são bonitas. Em termos de sabor. Também não é aquilo que eu estava a esperar. Aquilo que eu gosto de memórias. As frescas. As vermelhas ou as pretas. E esta da marca das brancas. Não corresponderá aquilo que eu estava a pensar. Nem eu vou voltar a comprar. Sem dúvida de placas com a X. Não. E as batatas. Vou ver se há outras marcas para experimentar. Porque gostei. Indico-me a experimento. Eu também gostou. Acho que são um bocado gordurosas. Porque ficam na mão. Gorduroso. Para dizer esta review. Ah! E o tofu. Que eu não vos mostrei nos vlogs em que comprei. O tofu grego ou grieco. Vou voltar a comprar. O tofu. Sempre que ao ver. Vou preferir esse tofu normal. É mais caro um euro. Eu trajo dentro de 50 gramas. Comparado com o tofu do outro. Que eu comprei com 500 gramas. E trazia 500 gramas. E gostava de dizer hoje e tal. Mas. Aquilo já vem temperado. Não é preciso para nada. Só recorto. Corto. Não é recorto. Mas corto. Eu meto na frigideira. E faço. E gosto. Muito mais do que um tofu normal. Portanto. Temo que haver esse tofu recheado. E eu vou trazer. E cheguei das compras. Eu compras. Quando falo em compras. Quero dizer que são compras de comida. Que é o que tenho feito ultimamente. Tenho me dedicado a estas coisas mais biológicas. Que depois estrago com outras coisas na sala biológica. Então pela primeira vez da Natural Foods. As barritas. Saciantes. Elas são grossinhas por acaso. Estão pequenininhas. São 5 centímetros mais caras do que as roubar. Trouxe esta de iogurte e neopontia. Não sei que sabor é esse. Trouxe este sabor. Trouxe os 3 que havia. Mais de maçã. Que acho que vou gostar. Mais. Morango. Também acho que vou gostar. Trouxe algo. Que foi batatas. Não havia aquelas. De palitos. Nem nada desse género. Que eu gostei de trazer. Mas tinham lá a corna de semelho. E não sei. No Brasil. Depois nunca comi este. Também comprei da Natural Foods. Nunca vi não. Comprei. Eu gosto destas. Mais vale logo. São logo 3. Trago logo. Comprei. Pouco saudável. Mas bom. Milka. Tenho que passar com uma promoção. Não sei se são saudades. Aconteceu o vlog. Vai estar. Mas portanto. Belgas. Para que? Para conjugar. Saudável. Com pouco saudável. E... Caligense. Claro. E depois só eu. Ah. Comprei o tofu grec. Eu vou pôr assim. Passar uma imagem. E comprei um bolo. Para comandar uma aniversária. Não é o red velvet. Como da outra vez. Mas para comandar uma aniversária. Eu não falei. Se calhar até eu vou pausar bem. Queria aproveitar para vos falar sobre a viagem a Inglaterra. Mas caso a volta. Porque eu gravei um clipe. E depois não gravei mais nada. E nem voltei a falar. Não foi por vergonha. Foi mesmo por cansaço. E porque eu fiquei sentada no meio. Eu para cá se não tivesse pago os 10 euros. Estaria ficado na ponta. Na ponta mas não à janela. E para cá fiquei no meio. Nem sequer fiquei na janela. E realmente Lisboa ou Inglaterra à noite. É muito bonito. E teria dado boas imagens. Mas que eu no meio. É uma chatice. Há um lado. Lado oposto. Na janela. E é um inglês. Juro que seja inglês. Não percebi nada do que ele disse. E ainda lhe tentei abrir as coisas. E... Porque era um senhor já de idade. Ele quis-me ajudar com a minha mochila. E depois quando viu o cana. Queria-vos fazer boa figura. Porque já que eu a ajudei. E quando viu que a minha mochila estava muito pesada. Ele disse. Está pesada. O que é que tu tens aí dentro? E depois. Mas pronto. Eu não o gravei por isso. Fui engraçado. Encontrei a mesma família. Que à vinda para lá. Que foi no mesmo avião do que eu. Para cá. Encontrei a mesma família. As caras repetem-se. Ah. Parei na segurança. Fui das pessoas que a pitou. Geralmente não era eu. Quando eu me deixava com a minha prima. Era sempre ela que parava. Ao pouco tinha sempre. Mas muito tempo. Ela que sempre parava. Na escasse fui eu. E... E eu... Pitei. Sentei-me. Porque estava lá. Da reprega asiática. E depois. Me solvei lá para o meio. Pernas afastadas. E aquilo. Já não ganhamos a palpa. Há sete anos atrás. Apalpávamos. Agora já nos apalpam. Portanto. É bom. Pelo menos é bom. Não sei o que é que eles vêem ali. Depois põem nos nossos sapatos. Passam uma coisinha. Que eu não sei. Mas aquilo não me deu nada. Mas eu baixei random. Porque... Se calhar estava com um ar de quem. Podia levar alguma coisa. E... E sabem. Isso faz-me lembrar. Algo que eu falei das memórias. Porque... Há sete anos atrás. Em 2010. Ida ao México. Foi a última viagem que eu fiz. E as minhas memórias estão muito esquecidas sobre viajar. Porque eu não me lembro. Para começar assim. Eu tinha os tickets do avião impressos. Mas neste momento tenho os no telemóvel. Eu não removo. Porque ficam lá. Porque ficam lá. Pronto. Nem sequer os têm impressos. O que eu acho péssimo. Porque eu devia dar para imprimir. E devia ter feito. Mas não o fiz. Porque... Porque eu fiz. Já me mostro uma coisa que eu estive a fazer. Mas... Pronto. Eu tenho a certeza que a entrada no aeroporto de Lisboa era diferente. E que mudou. E que houve coisas que mudavam. Eu já nem sequer lembrava como era lá dentro. Nem o do T-Free. Portanto. Quase há sete anos que eu viajei da última vez. E já não me recordava de nada. Tal como o aeroporto de Inglaterra. Não me recordava nem sequer de... Nadinha. Não vi nenhuma recordação de como era a entrada. Nem como era a segurança. Só me lembro da minha prima para sempre. Me descalçar realmente. E desta vez não me descalcei. Achei ridículo. Houve quem descalçasse. Eu não descalcei. Vi que as pessoas estão mais uma dúvida à minha frente. Não descalçaram. Eu também não descalcei. Mas... Nem me lembrava das lojas. Não me lembrava de nada. E aí escolhia que seja não gravar a gente vai se esquecer. E eu esqueci sempre. Porque eu não me lembrava do que é que tinha que fazer. De mostrar. Na aeroporto de Lisboa que estive confusa. Porque aquilo me dava por uma porta e depois desaparece. Uma coisa porta não sei. E pronto. Eu acho que é isso que é importante. Porque lá estão mais frescas as memórias. Espero viajar mais. Que era o ideal. Eu em Inglaterra desta vez. Quando eu fui lá. Não comprei praticamente nada. Comprei apenas duas coisas. Uma era para oferecer. E eu não vou oferecer. Porque desistindo. Comprei quase como se fosse para mim. Que eu gosto. E achei que a pessoa não poderia gostar. Mas ao mesmo tempo não vou oferecer. Comprei no teto. É exclusivo para o teto. É exclusivo para o teto. Este celular. E pimentar. Não é a coisa mais linda. Eu acho que é do Listenstein. Eu acho que é baseado nas coisas dele. Ele é exclusivo para o teto. Portanto. Eu não me posso de todo oferecer isto. Eu não consigo oferecer isto. Eu ia oferecer. Mas não consigo desistir completamente. Outra coisa que comprei. E que eu digo já. NÃO comprem. Ou não vão lá. O John Lewis. O John Lewis é tipo. Wellcourt em inglês. Eu acho que disse no blog. Nós tínhamos lá. Wellcourt em inglês caro de Portugal. Multimarcas. Tal e qual. Por pisos. Está a dividir as coisas. E eu acho que é estupidamente caro. Mas o João disse. Não. Os discos são mais baratos. Não sei o quê. Claro que não é. Em Londres. Em Londres. E não se encontra mais nada. Ele disse. Temos que arranjar o disco. Porque eu tenho que trazer os vídeos. Porque nós não estávamos a editar. Porque eu não sei o que eu disse. Mas tínhamos problemas. Doendo em me enviar. Eu para cá. Desinstalei programas. Voltem a instalar. E o problema era mesmo. Dos vídeos. Do download. De lá para cá. É o que eu não fiz. Então. Eu. Comprei. Este disco. Olha. É refleto. É verde. É só de 1TB. Eu sei dizer terras. Eu não digo terra. É 1TB. Eu tenho 1.5TB. E foi 60 libras. Vá. 58 libras. Caro. E o jornalismo está lá. De baratos. Então. Onde é que eles estão? Não comprei. É apenas de 1. Mas é portável. Ao contrário do outro que eu tenho. É portável. Portanto. Eu só comprei. 59 libras. Ou 58 libras. E esta. Esta aqui. Foram 12 libras. Portanto. Foi o único que acho. E até foi. Bastante caro. Vamos mostrar aquilo que eu estou a falar. Que eu costumo fazer. De coisas. Momentos. Não só de veres. Mas de tudo. Vamos mostrar. Tenho vários caderninhos. Da Moleskine. Sobretudo. Esta é da minha faculdade. Tenho 2. Portanto. Este é o primeiro que eu estou a usar. E está assim. A Moleskine. A Moleskine. Está assim. Muito parecido. Então. Eu comecei. Isto nas casas não ficou por ordem mesmo. Isto. Nem havia antigamente. Não está. Comecei com a viagem. De coisas básicas. Por faturas. Sim. Faturas. Eu guardo. Isto vai desaparecer tudo. Está aqui. John Lewis. Que eu estou a falar. A dar isto. Vejam. Less is more. Só para quem é designer sabe. Less is more. Portanto. Less is more. Não sei. Isto é do teite. Onde a gente almoçou. Está aqui a conta. Está aqui tudo. E. Eu trouxe isto. Se calhar não era para trazer. Mas. João pôs lá e eu trouxe isto. Portanto. Em 2017 é assim. Depois não sei se isto vai mudar. Comprámos donuts. O que é do método. O que é do método. Portanto. Onde é para ver lá. O grande príncipe. Não sei se vai fazer. Portanto. Mas claro. Eu tenho aqui um pessoal que me enviaram. Como é logo eu não fui a Itália. Mas ponho aqui. Portanto. Ponho aqui tudo. Encontrei. Aliás. Vou-vos mostrar. O que é que eu encontrei. Porque eu não tinha colado estas coisas. Sabem. E é um erro. A gente não colado. Tenho aqui coisas de mestrado. Estas são as nossas memórias. Eu tenho aqui o total load. Portanto. Encontrei. Quando fomos em 2015. Eu e o João. Uma amiga Inês. Ela vejo o blog. Acho eu. Vamos ver a exposição. Está a ser um salgado. Portanto. Tenho aqui o bilhete. Reparem. Agora é que colei. Isto é em 2015 com 2017. Não está para ordem. Mas costumo ter. Eu faço este tipo de coisas. Podem das memórias visuais e gravadas. Também. Faço isto. Porque isto também conta um bocadinho de mim. E das coisas que se guarda. Eu guardo demasiado. Não é? Tenho mesmo muito medo das memórias. Mas isto se resolveu. E então. É assim. Ele está assim. Cheio já. Não está cheio. Mas. Isto é o detente. E é isto que eu faço. Acho que o vlog hoje ficou por aqui. Porque eu não fiz. Nada de especial. Nada mesmo. Eu vou só mostrar o bolo. Vai ser o meu bolo. É necessário. Eu vou cantar para bem. Se é a minha própria. É. É percimo. Tchau, tchau. Tchau Legenda Adriana Zanotto